Você viu lá churrasco? Queria fazer churrasco Parabéns Abertor Nosso parabéns Ih, ela viu? A gente vinha aqui Parabéns muitos anos de vida Você continua sendo essa pessoa que você é Eu continuo sendo a pessoa que eu sou Oh, oh, oh Você continua sendo a pessoa que eu sou Você qual pessoa? Tá vendo sua cravata maravilhosa aqui? Gostou? Eu sou rápido, né? Foi um presente do seu Teresinho lá do Santa Helena Seu Teresinho mandou pra mim aqui Nico, que alegria Paz, saúde, esperança e felicidade Sejam É, não sei o que Renovadas Em sua vida hoje É o outro rindo lá E se renovem É porque eu tô sem ox Sempre Me dá Obrigado, nossa Demorou Me dá ox Aí, ó Nico, que alegria Paz, saúde, esperança e felicidade Sejam renovadas em sua vida hoje Se renovem sempre Esse presente é simples Mas é com muito carinho Te admiro demais Deus te abençoe Você é uma pessoa humilde Faz um ótimo trabalho Grande abraço do seu amigo Teresinho Do bairro Santa Helena E a digníssima esposa Do seu Teresinho É a neta dele O povo lá diz que me ama E outra coisa Ele me deu essa gravata aqui Meu diretor Que eu tô usando hoje Gostou? Você gostou ou não? Tá alinhada, né? E... Eu gostei E me deu duas gravatas Viu? Mandou pra mim aqui, ó Entregou lá na escola da minha esposa Aí, eu Como sou uma pessoa De bom coração Deus me ensinou assim Eu não faço sucesso sozinho Essa gravata Eu tô dando de presente Em nome do seu Teresinho Pro Saulo Bernardo Meu grande irmão É... Olha que o Saulo chegar Fala pra ele vir aqui Gravatinha novinha Alô, Saulinho Pô, cara, a audiência é hoje Gravatinha nova Aí, ó Ah, tamo junto Então, obrigado, tá, fi? Esses meninos me ajudam demais aqui, viu? Também eu faço um pix pra eles Todo mês, né? DDD33 99,11 14,43 Aí, ele lá Nosso Deus do céu Aí, acelera o coração do vovô Cê é louco Aí, cê brinca demais Aí, Lamoneta Fechou a cara pro Cê Ó, pro Cê e pro Gabigol É... É... Aí, ele pronto pro Cê aqui, Gabigol Ó, com a mão esquerda, ó Ó... Feliz aniversário, vovôzão Te amamos Beijos dos seus netinhos lindos Henrique e Bernardo Tá aqui o Henrique já recuperado Graças a Deus, né? E o Bernardão Esse não gosta muito de rir, não É... É... O negócio dele é enfiar a mão na boca E gorfar na gente Ô, Juliana Beijo pro Cê Minha filha linda Primeira filha Aí, sim, hein? Aí, aí... Aí cês tão querendo me machucar, né? É meu irmão, pô Meu irmão Meu irmão mais velho, Gilson Meu irmão Nicomedes Feliz sempre junto nas idas e vindas Nas más e nas boas situações da vida O amigo, o irmão Que se demonstra verdadeiramente Quando se reúne e celebra a vida Em toda e qualquer situação Parabéns, Nico Mais uma conquista dada pro Papai do Céu Parabéns Feliz aniversário Hoje tem bolo, hein, Nico? Perguntou hoje Tem bolo, Nico? Tem não Ele perguntou Ele que me perguntou se tem bolo Ele põe o bolo no desenho e me pergunta Hã? O que? Comprar? Bolo de 100 reais? É isso tudo? Não, vou dar bolo pra ninguém, não Compre um bolo de 10 reais ali Olha lá nós tocando, ó A vida toda tocando Rapaz, aí sim, hein? Ah, muito bem Essa foto aqui em seja Me entrega aquele pacote maior lá Amigo estiloso Mesmo na estrada Não poderia deixar de mandar um grande abraço Nesse dia tão especial pra você Gratidão a nosso Deus Por este presente na sua história Feliz aniversário Deus te abençoe Eliette Fortuny No centro de GV Isso aqui eu estava em Brasília No estúdio do Balan Geral de lá Apresentado pelo Linhares Obrigado aqui Ela mandou pra mim aqui, produção Olha um presentinho aqui, ó Obrigado, velho É ela que me veste, olha lá, ó Aquele estilo lá Eliette que mandou pra mim Aqui, ó Rapaz, eu fiquei admirado, ó Peguei Nosso Deus Rapaz Olha que camisa Top, Gabigol Mas não serve no Gabigol não, coitado Hã? Gostou, Gabigol? Olha lá, gostou não Diz que a camisa Partiu maçã e colocou na camisa Olha lá Ele critica tudo, rapaz Deixa a minha camisa quieta Aqui, Gabigol Tamo junto, fi Obrigado Obrigado, Vilete Beijo pra todos da Fortuny Fortuny É, faltou a calça, né? Mandou só a camisa? Meu Deus É mais, ó Nosso Deus Aí foi bom, hein? Eu já vi de cara o Franco Dani aqui, ó Que homem Meu orientador do TCC Mas já tá aprovado Tem negócio de que homem, não É o... hã? Já passei Boa tarde, queridos telespectadores da TV Leste Não sei como iniciar essa mensagem Ó Já iniciou, não? Deixa eu ver lá Boa tarde, queridos telespectadores da TV Leste Não sei como iniciar essa mensagem Sabe sim Olha lá Começou Afinal, os meus parabéns são para o nosso querido apresentador de Comércio Felício Diz ela, Dani Nico Ah, é melhor vocês lerem isso aí que eu leio pra mim mesmo, fica feio e fala Entre aspas Sim Pode deixar eu mesmo ler Nico Desejo que essa data se repita por inúmeros anos Eu vou viver até 110, se Deus quiser É... Que você tenha muita saúde física Paz e espírito Trabalhando com esses dois aqui Prosperidade e sucesso Alô Dilma Falando Prosperidade Alô Dilma É... Dilma Dilma e Rossana Continue sempre a ser essa pessoa auto-astral 1,88m É... Que irradia alegria em nosso meio Aproveite bastante esse dia Afinal, hoje ele é exclusivamente seu Esses são nossos votos de felicidade A Dani me emocionou, rapaz Colocou tanta gente linda ali nas fotos Aqui, ó Sub Araújo Minha prima Minha mamãe Minha digníssima esposa Minha filha Lá na Times Square Aqui quem que ela pôs na homenagem? Sasha, filha da Xuxa É minha amiga Pediu pra tirar essa foto Me abraçou É... Aí é o que imitou no Forrest Gump Lá em Danbury Próxima Fala chocolate aniversariante Tudo bem? Esse cara... Esse cara me deu um abraço no camarim hoje Não me deu nada, vi Chegou com a mão vazia Impressionante esse Gabigol Passando pra desejar um feliz aniversário E um Próximo Ano Novo Ó! Próximo Ano Novo? Fala em nome da galera do News Que tanto te ama Nem todos, verdade Galera do News É... Valver Gamigol É... Panterinha O... Sabo Goza O... Gustavo Bebiano O... Felipe Ribeiro O País E o Leopoldo A turma do suíte Eles que comandam aqui ó... Minha cabeça aqui ó... Que Deus te abençoe e te proteja sempre Eu e minha família Te ama É um prazer passar raiva todos os dias É um prazer passar raiva todos os dias aguentando você te amando Esse Gabigol ele apronta até no meu aniversário né rapaz Obrigado viu gente pelo carinho Obrigado, obrigado mesmo Dani, obrigado todo mundo aí Vocês me receberam hoje com abraços, com festa Como a senhora gente né? É... Não dera se todos os dias a gente pudesse ser assim com as pessoas né gente? É... No dia a dia aqui eu trato... Eu lido com notícias que me fazem tão mal Me prejudica a minha alma, meu ser Meu humor Né? Tanta maldade né? É uma mãe que agride uma criança de 3 meses É o pai que mata o filho com carne vetada É... É o outro lá que sai trocando tiro parecendo que tá na faixa de Gaza Meu Deus É...